Oi gente, a minha convidada de hoje é Flávia Melisse, diplomata empresarial. É uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci. Uma mulher forte de garra e de superação, aqui no Talk da Adri. A gente infelizmente tinha uma família que tinha casos, muitos casos de pedofilia. Desenvolvi muitos problemas na área da pelve porque eu apanhava muito, levava muito um chute. A minha primeira tentativa de suicídio eu tinha 9 anos. Eu queria ser reconhecida pelo meu valor intelectual, né? A mulher, ela mudou muito os seus papéis, mas ela também não achou o equilíbrio, o lugar dela. Porque uma mulher para sair da violência doméstica, ela precisa de verdade, ela ter condições, não só financeiras, ela precisa acreditar que ela é possível. Eu tive sim a ajuda de Deus, lógico, eu quis muito ser alguém. A Flávia, ela tem uma história de superação, né? Uma mulher que passou por momentos, muitos momentos difíceis, mas... E agora é uma mulher de sucesso, né Flávia? Gostaria que você contasse um pouco da sua história, da sua infância. De verdade, hoje eu honro muito a minha história e agradeço muito a Deus pela oportunidade de ser quem eu fui, quem eu sou hoje. E a minha infância realmente foi muito marcada pela questão, pelas estruturas mesmo dos padrões machistas e os padrões brasileiros da família dos anos 80, né? Muito alcoolismo, a gente infelizmente tinha uma família que tinha casos, muitos casos de pedofilia. A minha infância não foi uma infância bacana e aí crescer com isso foi muito difícil. Você morava com seu pai, com a sua mãe, ele tinha irmãos? Sim, era uma família tradicional, cristã, católica. É tudo dentro dos conformes, né? Porém, a minha mãe sempre acolheu muitas pessoas dentro da casa dela e infelizmente dentro, às vezes, o inimigo, o abusador, o pedófilo, ele está dentro da própria casa. Que é o maior dos casos que a gente sabe, que é o maior caso de abuso sexual psicológico quanto as crianças ocorrem dentro da própria família. A Flávia, ela sofreu abuso, né Flávia? Sim. Quantos anos você tinha? Então, a primeira vez foi com 5 anos, né? Isso foi um episódio que eu vivi com um dos irmãos da minha mãe, depois foi se repetindo com outros membros da família, com o tio, com o primo e foi várias situações até que 13 anos isso teve um fim, né? Infelizmente, ainda é um tabu pra minha família. Você chegou a contar pra sua mãe? Contei, a minha mãe foi a primeira pessoa a falar e a minha mãe falava que é porque quando eu tinha 5 anos, em 1985, as meninas usavam aquelas calcinhas que tinha rendinha, né? E ela falava que é porque a gente ficava se mostrando pros homens da família. Muitas mães acham que as crianças inventam e ela nunca deu tanta importância pra isso, né? E aí, isso foi me desencadeando, né? Um comportamento bem agressivo, foi desencadeando também comportamentos muito depressivos e autodestrutivos, né? Então, a minha primeira tentativa de suicídio eu tinha 9 anos, né? E a minha adolescência também foi uma adolescência um pouco complicada. Quem te ajudou nesse momento? Você teve apoio de alguém? Não, não teve ninguém. Aí eu comecei a ter um quadro de depressão profunda. Eu cheguei a pesar 32 quilos porque eu não comia, né? E uma das salvações pra mim foi a associação do Homem da Manhã, que é a guardinha, que aí eu pude sair pra trabalhar, estudar à noite. E ficar fora dos olhos dessas pessoas. E aí, meu pai voltou pra casa, né? Porque o meu pai ficou muitos anos ausente, se cuidando da questão do alcoolismo. E aí, esse assunto nunca mais foi comentado, mas a dor pra mim foi... Muito difícil. Aí, eu tinha cabelos longos, cortei todos os meus... eu cortei o cabelo, eu queria me esconder. Uma menina de 14 pra 15 anos, eu queria o máximo possível me esconder, não queria que me vissem. E aí, nesse processo todo, eu desenvolvi o que hoje a pessoa fala, anorexia, né? E fui parar no hospital e minha mãe foi entender, ela foi entender o que que tava acontecendo. Eu entrei num processo de depressão profunda, perdi os sentidos, tomei todos os tipos de remédio, porque aí já tinha, com 15 anos, já tinha tentado se matar várias vezes. E a gente, eu acabei me casando com 17 anos pra sair da casa dos meus pais. E aí, eu comecei a trabalhar. Sempre gostei muito dessa questão de trabalhar, sempre sonhava. Eu queria ser uma secretária, né? Mas... E aí, quando eu me casei, o marido proibiu de trabalhar e, enfim... E eu fui desenvolvendo outros negócios. E aí, a gravidez não vinha, porque eu tinha vários problemas, eu tive vários policísticos. E também, talvez, até hoje não se sabe o motivo. Eu tinha muitos problemas, eu desenvolvi muitos problemas na área da pelve, porque eu apanhava muito, levava muito o chute, né? Dessas pessoas da família com as quais eu vivia essas situações. Então, eu não engravidava. E a mãe dizia, ah, mas é uma árvore seca, não presta pra nada, nem pra ter filho. E foi... E aí, os anos foram se passando. Quando nasceu, aí eu gravidei, tive dois filhos. Ah, sim, dois filhos. Tenho. E eles... Aí, o... Na verdade, somos três, os gêmeos, o Eric e a Letícia. E aí, o meu filho nasceu sem laringe, sem traqueia. Cinco anos de casada, um relacionamento abusivo, um marido que só gostava de ficar nos puteiros da vida. Cinco natais que eu não passava com ele, mas também eu não me importava, porque eu não gostava dele. E aí, criou-se uma competição, porque ele achava que eu amava mais o menino do que ele. Então, criou uma competição com o próprio filho, porque eu fui dedicar a minha vida pra cuidar do Eric. E eu queria estudar, não podia, porque ele não deixava. A primeira vez que eu tentei fazer faculdade foi escondido. Aí, ele descobriu. E foi aquela briga, foi aquela confusão. Nasceu os filhos. E foi aí que eu fui vender sonho pra poder cuidar dos filhos. E você, vendendo sonhos, fez faxina também, né? Nossa, muita. Nossa, minha primeira vez que eu fiz faxina, eu tinha... Como você vai virar diplomata, né? Ah, é? Minha história é bonita. Porque, nossa, aliás, você é uma grande mulher, né? Por tudo que você passou. Onde você buscou força pra se tornar essa mulher? Poxa. Né? Porque é uma história... Forte. Forte, né? Os filhos. É assim, primeiro os filhos. Eu sempre tive medo de... Eu queria ser... Meu sonho era ser mãe. Eu queria ser mãe, legal. Meu sonho era ter um filho. E eu tinha medo de ter uma filha. De... Falei, meu Deus. Se eu tiver uma menina... Por tudo que você passou, né? Meu maior medo é que ela passasse o que eu passei. E eu não saber protegê-la, né? E aí eu falei, cara, eu preciso deixar um legado. Eu preciso me curar. Como é que eu vou cuidar dessa menina? Dizer pra ela que a vida é legal. Que ela pode ser feliz. Que ela pode ser o que ela quiser. Que ela pode ser amada. Se eu preciso ter uma história pra contar. E eu comecei a buscar cura pra mim. Tem vários projetos sociais, né? Muitos. Nossa. Todos relacionados, ajudando as mulheres. Exatamente. Sofrem abusos, né? E nesse processo eu me tornei embaixadora do empreendedorismo. Porque eu fiz várias coisas voltadas ao empreendedorismo. Porque uma mulher pra sair da violência doméstica, Ela precisa, de verdade, ela ter condições, não só financeiras. Ela precisa acreditar que ela é possível. Porque foi assim. Eu criei a meu sensual, escondida da família, do marido. E aí ele ficou enciumado, ficou louco. Como que você vai trabalhar com essa coisa? Trabalho de prostituta. E nosso casamento, infelizmente, acabou com um episódio muito triste de violência. Tenho marcas nas minhas costas. De um box quebrado todo. Todos os vidros nas minhas costas. Uma CPU jogada na cabeça e ele sem o dente. Então, é isso aí, hein, mulheres? Não permitam, hein? É, infelizmente, acabou. Ou, felizmente, ele reconstruiu a vida dele. Eu o perdoei. Eu entendi, pude entender também a história dele. Que também, eu acho que a gente precisa ter empatia. Eu aprendi a ter empatia com as pessoas. Não dizendo que o agressor, ele é um coitadinho. Não, não é isso. Por trás de um agressor, tem uma pessoa que foi muito agredida. Que é o caso do pai dos meus filhos. Que eu, depois, estudando, eu fui entender a história dele. Perdoá-lo e seguir em frente. E, nesse processo, eu conheci a ex-consulesa da França. Num evento, aqui em São Paulo. Fui empoçada a embaixadora do empreendedorismo. Levei esse projeto para Campinas. E, lá em Campinas, eu desenvolvi esse projeto. Conheci uma marchã lá que enxergou aquilo que nem eu enxergava. E, ela falou assim, olha, eu gostaria que você levasse um projeto para mim, para a Europa. E, ela não me achava capaz de fazer aquilo. Ela falou, não, eu te pago. Aí, eu falei, eu quero X. Eu falei, eu quero X. Foi, eu pago. Então, aí eu peguei esse projeto em 2016. Voei para Portugal. Voei para a República Tcheca. Fiz alguns contatos. Porque, eu já era embaixadora do empreendedorismo. Quando eu voltei, eu tive que tomar uma decisão de fechar o meu sensual. Porque, ela estava dando, era incongruente com aquilo que eu estava fazendo. O Brasil, o mundo, ainda é... Preconceituoso. Muito preconceituoso. E, eu sou brasileira, negra. A mulher negra, na Europa, é vista como prostituta. Infelizmente. Infelizmente. Eu ainda fui respeitada, ainda porque eu cheguei cheia de títulos. Que eu já era doutora, embaixadora. Primeiro, eles falaram todos os meus títulos para chegar no meu nome, segundo nome e no sobrenome. E, a partir de então, eu tomei a decisão de deixar fechar o meu sensual. Trabalhei com o empreendedorismo feminino. Como eu te disse, ganhei o meu primeiro milhão. Não sabia fazer com ele. E, eu precisava fazer mais. Eu comecei a idolar mulheres aqui em São Paulo. Morando em Campinas. Eu vinha para cá fazer projetos sociais aqui. De idolagem. Ajudaram as mulheres a empreender. Fiz oficinas de artesanato. Levamos para a Europa. E, foi muito legal, porque eu cresci muito. Um dos seus principais projetos é Elos que Empoderam, é isso? Sim. O Elos que Empoderam nasceu com uma iniciativa de mulheres que queriam cuidar de outras mulheres. Então, eu juntei algumas amigas. Eu trabalhava na área da saúde. E eu montei um núcleo chamado Florescer, aqui em São Paulo, nos Jardins. E, embaixo, a gente colocou um cabeleireiro. E, em cima, a gente tratava as questões da intimidade da mulher. Eu fiz muitos encontros femininos, levava psicóloga, terapeuta e trabalhava com essas mulheres, essas questões emocionais, até da intimidade. Porque uma mulher, quando ela passa, existe um contra... É assim, quando a mulher sofre muita violência, seja qualquer tipo dela, ou ela é muito promíscua, ou ela é muito... Ela simplesmente deixa de viver. E eu precisava entrar... E, para mim, eu precisava achar o meu ponto de equilíbrio. Então, eu levava isso para essas mulheres. E aí, juntamos isso. E o projeto cresceu muito rápido. E aí, eu comecei a expandir para adolescentes, que é o que é o Manos e Minas Visionárias. Começamos fazer o trabalho nas escolas. E aí, nasceu um belo dia, eu tive um sonho. E eu falava comigo que eu tinha que mudar o nome do projeto. Eu já descrevi o projeto de lei, lá para Campinas. Cheguei no vereador e disse, olha, eu tenho um projeto de lei, gostaria de fazer o dia do empoderamento feminino em Campinas. E aí, a gente entende que a sociedade, a mulher, ela mudou muito os seus papéis, mas ela também não achou equilíbrio. O lugar dela. Ou você é muito mulher maravilha, sozinha. Porque se atinge muitas, como mulheres executivas, como eu já fui diretora de Câmara de Comércio. Sempre ocupei cargos grandes. E por conta disso, eu sempre procurei ser assexuada, para não sofrer de novo a questão do assédio. Então, eu sempre procurei ser gorda, ser aquela pessoa que passar... Eu queria ser reconhecida pelo meu valor intelectual, né? Pela beleza intelectual que eu tinha de criar projetos e alavancar pessoas. E nesse processo todo, eu tive esse sonho, que precisava juntar o homem e a mulher. Precisava curar o feminino e o masculino. A sociedade precisa juntar as duas pontas. E aí, nesse sonho falado, você precisa... Tem que ser ele, você é elas, é elas que empoderam. E 2018, fomos parar em Los Angeles, no Fórum da Michelle. Obama chegou lá, nós ficamos entre os 400 projetos que geram impacto social no mundo. Mas voltamos sem o prêmio, porque a gente era só projeto. E aí, precisou nascer a instituição. E aí, nasceu Elas que Empoderam, a organização da sociedade civil em 2018. E o projeto se alastrou, foi pra nove em menos de dois anos. Nós vamos parar em oito estados e dois países. Eu digo assim pra você, hoje eu tô vivendo os melhores dias da minha vida, porque eu tenho vivência. Ai, que linda, gente! Viver, acordar, tomar café, a gente poder comer junto, ver os meus filhos protegidos, prontos pra ir pro mundo. Porque eu estou preparando todos eles, até o Pedro que tem ásperes, pra ganhar o mundo, sabe? Aquilo que as oportunidades que eu não tive. E foi muito duro pra mim ter que sair, trabalhar, vender sonho. É duro falar. Aí as pessoas, nossa, mas embaixador, você vai falar isso? Vou falar. Eu falei, até o dia que eu cheguei, um dia, eu falei, eu não encontrava nenhum lugar no mundo que eu falei, eu quero ser, eu quero ser quenga agora. Eu quero ser puta. Nem pra isso não deu certo, mas... Então, quer dizer, hoje, você ter, olhar pra trás tudo isso que foi construído, eu tive sim a ajuda de Deus, lógico. Eu quis muito ser alguém, e eu digo pras mulheres, assim como você, você não olhou pra trás. Teve dia que você teve que engolir o choro, não teve? E até hoje, a Flávia às vezes engole esse choro. Às vezes eu tenho que fazer alguma escolha, com três filhos, não foi fácil, vão completar a maioridade o ano que vem. Mas, Flá, difícil. Você superou. Você é uma mulher... Olha, eu gostaria de ficar horas aqui com você, porque, gente, tô saindo daqui renovada. Até pra vocês que passaram por dificuldades na vida, olha essa mulher. Vamos inspirar em mulheres que nem você. Tem sim como você desenhar a sua história, não é, Flávia? Com certeza. Não desanime, não desiste, não olhe pra trás. Esse é o segredo. Vá em frente, tenha fé, porque você sim pode chegar onde você quiser. É verdade. Como a Flávia, olha o que essa mulher passou. Flá, eu sou muito fã, eu tô assim, apaixonada pela sua história, pelas conquistas, pela vira-volta, revira-volta que você deu na sua vida. E que Deus te abençoe cada vez mais. Amém, te abençoe também. E que você vai muito longe. E continue assim, sabe? Ajudando outras mulheres, porque é de mulheres assim que nós estamos precisando. Com certeza. Temos que nos unir nesse momento. Por favor, né? Gente, amém. Lindo demais. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é. A minha conclusão de hoje é você enxergar essa mulher incrível que você é.